E aí pessoas, tudo tranquilo? Eu sou Goliascão, aperte o play, seja bem-vindo ao canal de game e tutorial Gadgets que criei com conteúdo divertido, diversificado e que também aumentará sua experiência e entretenimento. Aproveite e deixe seu comentário e dica, preciso de você para nos fortalecermos. Clique nos links para continuar sabendo as novidades nas redes sociais, da Anemotion, Facebook, Google+, Social Club, inscreva-se no canal e espalhe pra geral. Ah, me ajuda aí, ô! Pô! Nós temos imagens? Cadê as autoridades? Cadê o governo? Cadê você, meu? Ah, me ajuda aí, ô! Pô! Pensa no seguinte, meu filho, dá trabalho pra fazer. Põe exclusivo aqui embaixo, corta pra mim. Se você conhece este homem, se você já jogou com este homem, se você já viu este homem nas ruas do seu bairro, inscreva-se neste canal, deixe seu depoimento e suas informações serão guardadas no seu mais absoluto sigilo. Corta pra mim, eu volto já já. É isso aí, pessoal, eu conto com vocês. Até mais!